Mas existem essas paradas assim, da galera perder tudo, se ligar, o cara entrar numa de pirar e apostar o que não tem? Cara, eu... Ou é muito... é pouca gente assim e o resto é o pessoal mais consciente? É, eu acredito que assim, existem várias modalidades de pôquer, né, como a gente estava falando aqui, e dentro dessas modalidades existem torneios de pôquer e existe cash game, que é você jogar com dinheiro mesmo na mesa, né? Então, um torneio, você vai pagar uma inscrição e todo mundo vai entrar com o mesmo tanto de fichas e as pessoas são premiadas de acordo com a posição que cai, né? Dá um exemplo nesse torneio, cada um entra com quantos? Vamos supor que nós vamos fazer um torneio aqui, cada um vai entrar, sei lá, a gente vai fazer um torneio caro, mil reais cada um. Então, tem quatro mil reais e aí a gente... Na mesa? Na mesa, aqui, só que não é na ficha, a ficha não tem valor monetário, a gente vai deixar esse quatro mil reais separado e vai jogar e quem de nós quatro ganhar vai ganhar esse quatro mil reais, entendeu? Então, é por premiação. Nesse tipo de... nos torneios, é muito difícil uma pessoa, tipo, perder muito dinheiro porque ela já sabe o quanto vai gastar. Você vai lá já preparado com o buy-in, que a gente fala, que é o valor da inscrição, né? E você vai jogar, sei lá, a noite inteira e o máximo que você vai perder é aquilo, não tem como você perder mais. do que aquilo, entendeu? Então, essa é a modalidade... Mas nesses torneios não tem ficha, então? Ou tem? Tem. Mas a ficha não é... As fichas são como se fossem pontos daí no torneio. Ah, não é relacionado aos seus mil reais? Não, não é relacionado. Então, por exemplo... Eu estou precisando de uma aula básica. Então, assim, a gente paga, por exemplo, mil reais aqui no nosso torneio e nós recebemos cinco mil fichas cada um. A gente pode estipular, né? É, o torneio estipula dentro da estrutura dele, entendeu? Todo mundo segue com o mesmo número de fichas. E daí, por exemplo, o campeonato mundial, 18% mais ou menos das pessoas que entraram ganham algum dinheiro. Então, se entraram mil pessoas no torneio, 180 ganham algum dinheiro. É mesmo? Então, assim, o número 180, geralmente ele dobra o valor que ele apostou. E o primeiro lugar é o que mais ganha. Geralmente ele ganha uns 20% da premiação total. Então, pensa, um torneio com, vamos supor, sei lá, falei, 100 pessoas... O que é o normal de um torneio? Depende. O pôquer tem isso. Depende do valor da inscrição. Quanto mais barato, mais pessoas jogam. Quanto mais caro... Mas qual torneio você entrou que era o valor mais alto para pagar? O mais alto que eu joguei na minha vida foi 200 mil dólares. Não, para você entrar? Para entrar. O quê? O quê? Mas nunca que eu entro... Cara! Mano! Eu não estou entrando nisso, cara. É confiar muito no seu taco, velho. Só que assim, né? As pessoas pensam... 200 mil reais para você entrar. Dólares, dólares. Não, 200 mil dólares. Hoje, 5? 10 mil reais? 2... Não, não. Não joga pôquer com seus amigos, velho. É, você viu, né? Não dá para jogar pôquer. Olha a minha conta, cara. 1 milhão? 1 milhão? 1 milhão. 1 milhão se colocou. Mas e aí? A chance de você sair e perder tudo? Deixa eu deixar bem claro uma coisa. Eu comecei jogando muito barato. Comecei jogando centavos. Todas as pessoas começam a jogar muito barato. Não, claro. Eu imagino... Você não vai entrar isso no começo, né? E assim, eu não vim de uma família que tinha dinheiro, por exemplo, e beleza... Ah, se eu perder... Se eu perder tudo bem, tá? Então, assim... Até o fato de eu ter virado profissional foi porque minha família não tinha dinheiro na época e eu tive que colocar dinheiro em casa. É mesmo? Virou sustento. Virou o sustento da casa na época. Então, assim... Mas eu quero até saber a tua história antes, então, disso. Como você entra nessas competições. Mas só esse de 200 mil, era pouca gente? Pouca gente, é. Pouca gente. Era um torneio... Na verdade, é um formato diferente de torneio. Era um torneio para empresários. E cada empresário tinha direito de escolher um profissional para jogar. Tipo, o campeão dele? Não, ele escolhe qualquer pessoa. É, ele escolheu o meu campeão. Exato. Pelo, se eu for entrar em algum, com certeza eu vou te chamar, cara. Com certeza não vai ser 200 mil dólares ainda, mas eu vou te chamar, velho. Beleza. É assim... E você entrou por quê? É que esse é um torneio especial, né? Eu entrei com um empresário, ele é da Malásia. Foi um torneio lá no Chipre e... Presencial? Presencial, é. Olha, que louco. É. Tipo, o filme do James Bond, cara. Foi bem legal, cara. Tinha roupa... Não tinha dress code. Mas seria legal se tivesse. Ia ser legal, entrar em black tie. Tá, ia ser maravilhoso. Uma mina do lado, abaixa e sopra a fumaça na cara dele. A cara já viajando, né, cara? E aí, esse torneio era, como eu falei, um formato especial, eram 40 ou 50... 40 e poucos empresários e cada um tinha direito de chamar um profissional e cada um pagava 200 mil. Então, não era 200 mil por duplo, era 200 mil pelo jogador, 200 mil pelo... E aí, o jogador fica responsável... Na verdade, o jogador é responsável pela sua inscrição nesse torneio, só que se... Você pode fazer algum acordo com o empresário. Até dá pra gente falar sobre isso depois. Existe tipo um mercado de ações, precisa comprar ações num jogador de pôquer. Por exemplo, eu não tenho os 200 mil pra jogar, Ah, mas o cara quer me chamar e eu quero pagar só 50 mil e dos outros 150 mil eu posso me virar e vender a ação pra outras pessoas. Mas, por exemplo, esse daí, não precisa falar especificamente desse, mas digamos que ele paga a tua inscrição de 200 mil. Isso. Como que vai ser dividido o prêmio? Aí é o acordo com ele. Ah, tá. Aí também depende da qualidade do jogador, sabe? Então, quanto melhor o jogador, mais ele ganha pra ele, mais ele consegue um acordo melhor. Sim. Então, é como... No pôquer até tem um termo que a gente fala que é cavalo, que a gente fala que vem de apostar num cavalo mesmo. Então, você pode colocar um cavalo pra jogar. Igual, se você conhecer um amigo seu que joga bem e agora tá rolando, por exemplo, o Campeonato Brasileiro. Vocês podem se reunir em 10 pessoas e colocar um cavalo. Colocar um cavalo que a gente fala. Colocar um cara pra jogar. Então, você coloca e é legal. Você fica na torcida, né? E aí, é claro que se esse cara perde, você contrata um cara pra matar esse cara depois. É, certeza. Não, eu faria isso. Coloca 200 mil dólares nele e ele perde. Certeza, no outro dia, tá ele boiando no Tietê, velho. Por isso que é importante. Não tem isso? Eu tô assistindo muito filme, cara. Eu já imagino os caras... É que... Aí que tá, eu acho que... Aqui, ó. 200 mil reais, mas você sabe, né? É. Por isso que é interessante. O cara que vai vender, geralmente ele vende pra caras que entendem como funciona a dinâmica, né? Do jogo, assim. Porque o cara... Exato, né? O cara que não entende, acha que vai ficar rico fácil. Eu até acho que o empresário desse não tá muito preocupado com dinheiro também, né? Ah, zero. Porque o cara, pra ter esse dinheiro disponível pra um campeonato, ele é mais pela emoção, né? Isso, isso. Pelo... É. Pela adrenalina e tal. É. 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 É.